Olá, preciosas e preciosas empreendedores. Olha essa loja aqui, o Moda Evangélica, que vocês tanto amam. Gente, estou na Avenida Valtier, tá? Aqui é o Shopping Bem TV, Galeria Bem TV. O box dela é o número 16. Olha que linda, lindas peças pra vocês, Moda Evangélica. Chegou também, meus amores, muita blusinha. Blusinha dessas românticas, que vocês adoram, né? Só R$35,00, plus size, vamos ter também. Olha que luxo. E as tamanho normal, que é o padrão PMG, tá quanto, né, pessoal? R$25,00. R$25,00 é o tamanho padrão, né? E no Mangalonga, R$28,00, Mangalonga toda linda. E vestidos e saias. Saias, tá partindo quanto? R$40,00. R$40,00 saia. E os vestidos? Vestidos também, de R$40,00, de R$35,00. A partir de R$40,00, no plus size, eu tô vendo aqui o meu plus size, e bastante saias. Olha a variedade de saias. Saias a partir de R$10,00, né? Ó, sainhas lápis a partir de R$10,00. Olha a variedade pra vocês, meus amores. É da Asse Modas, fabricação própria, aqui no Shopping Vim, tá? Olha que lindo, lindas peças. Você vai fazer envio também? Faz correr, entrega aqui no ônibus. Abre qual horário? De duas horas da manhã, tá? Pode chamar no Zap. Vou deixar até o telefone, o cartão, porque esse vídeo vai ser diferenciado, tá? Essa loja é linda. Corre, vem pra loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau.